Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Você gostou, amor? Oi, meus amores! Hoje o vídeo vai ser sobre o aniversário dessa princesa linda aqui. A gente vai falar das parcerias que a gente já fechou, né, amor? Muita coisa linda! Muita coisa linda! Melhor, nós vamos mostrar pra vocês o que a gente já escolheu pro aniversário da Laurinha. E a gente tá muito feliz, meus amores, muito feliz porque... A gente já conseguiu, gente, a parceria para o convite personalizado, para a roupa do Parabéns, que é muito linda. A gente já tem as minhas pracinhas, a gente já tem o bolo fake. O bolo falso, né? É, estamos muito felizes, gente. Vamos mostrar tudo pra vocês. Mas antes eu quero falar pra vocês uma coisa. Vocês lembram, meus amores, daquelas peças em MDR. É eu ou você que tá falando? É eu ou tu? É o papai que fala. Meus amores, vocês lembram daquelas peças em MDR que a gente ia usar pra colocar os docinhos, pra colocar o bolo? Lembra que a gente fez o vídeo? Que a gente correu atrás, mostrou a loja. Isso, até que tinha o carrossel que a gente vai comprar, lembra? Então, gente, eu e o Reginaldo, a gente tá vendo o trabalho que ia dar pra gente fazer a decoração da festa em MDR. Por quê? Nós íamos comprar aquelas peças cruas e o Reginaldo tem que pintar. Aí ele viu que não ia ser tão fácil. Meus amores, por que que vai dar trabalho? Sabe por quê? Porque eu vou ter que passar uma seladora e depois eu vou passar duas mãos de tinta. E o que que a gente tava pensando? Eu até falei... Dá muito detalhezinho. Não, é muito detalhezinho. Dá muito pequenininho, vai dar muito trabalho. Aí a gente pensou na hipótese de levar uma pessoa a pintar. Que tem compressor, né? É, que tem compressor, que tem pistola de tinta, entendeu? Que seria mais fácil, que também sairia muito mais caro pra pessoa fazer isso, entendeu, gente? A gente comprar a peça e levar pra pessoa pintar. Então, a gente descobrimos uma coisa maravilhosa, que é o quê, gente? Nas lojas de festa mesmo, tem o suporte pra docinho, o suporte pra bolo, acrílico, em plástico, entendeu? E é todo decorado, é colorido, é lindo, gente. A gente não sabia, a gente descobriu esses dias. Então, a gente não tinha visto ainda, gente, mas a gente foi lá ver. A gente achou lindo. Mas pra gente tomar uma decisão, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente não toma nenhuma decisão sozinha. Meus amores, a gente quer pedir a ajuda de vocês pra deixar aí no comentário o que que vocês acham. Por quê? A gente não sabia do tema da festa da Laurinha. E o que que vocês fizeram? Vocês foram lá, deixaram no comentário sobre... Unicórnio. Unicórnio, tudo. E a votação ganhou. As pessoas votaram muito nesse unicórnio. E a gente foi lá e decidiu fazer... Unicórnio. De unicórnio. Então, meus amores, a gente quer pedir pra... Posso falar? Ou não? Fica à vontade, papai. Eu vou falar. Então, vem. Eu quero falecer falando também. Você quer falecer? Então, fala. Eu quero que vocês, meus amores, deixem aí embaixo no comentário se a gente compra acrílico ou MDF. Entendeu? O acrílico não precisa pintar nada. Já vem tudo pintadinho, bonitinho. É mais barato também. E é mais fácil depois a gente guardar. O acrílico, ele desmonta e monta. Então, é muito fácil. Então, gente. Pra vocês entenderem melhor como que é essas peças, eu decidi lá na loja. Eu gravei pra vocês verem realmente como que é as peças. E vocês vão ver aí agora. Aqui, gente, ó. Tem esse aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Eu achei muito lindo. E aí, tem justamente nas cores que a gente precisava pra fazer de unicórnio. Que é o rosa e o azulzinho, tá vendo? E eu achei muito fofinho. É bem bonito, ó. E aí, vai ter também as bandejas que tá aqui, ó. Que também tem nas duas cores, gente. Olha que legal. Ó, tem a bandeja rosa. Que tem o pezinho, tá vendo? E tem a azulzinha também, ó. Tem a maiorzinha. Tem a menorzinha. Que tem também no rosinho e no azul. Eu não tô achando lilás. Porque lilás também é meio tema unicórnio, né? Mas, gente, eu fiquei apaixonada por esse modelo também. E olha o preço, gente. R$35,90. Não achei caro, porque não vai ter trabalho nenhum, sabe? Tem aquele assim também pra doce, tá vendo? De três andares. Só que aqui não tem da cor que eu tô pensando. Mas eu posso perguntar pra ela se chega, né? Até a festa da Laurinha. Um daquele ali roxinho, né? Lilás. Que anda bem com unicórnio, né? Então, meus amores, vocês viram aí que lindo que é as peças? Lembrando, gente, que a gente foi somente em uma loja. Eu tenho certeza que nas outras lojas vai ter vários outros modelos e outras cores também. Que a gente vai pesquisar e a gente vai estar procurando. Então, deixem nos comentários o que vocês acham. Anny, faz em MDF. Anny, faz em acrílico, que é mais bonito, é mais prático. A gente precisa da opinião de vocês, tá bom? E agora, gente, a gente vai mostrar pra vocês todos os memes que a gente já ganhou com a festa. A roupa, a gente é muito fofa. É um mais lindo que o outro, gente. As lembrancinhas, o convite, são tudo lindos, gente. Mas antes disso, eu quero aproveitar que eu tô falando disso, gente. Porque isso é o quê? Essas pessoas que vão fazer essas coisas pro aniversário da Laurinha, gente, são pessoas que têm talento. Essas pessoas têm um dom de Deus. Essas pessoas têm um dom de Deus maravilhoso. É um talento que elas adquiriram ao longo da vida delas. E cada um tem um talento, gente. Tem gente que tem talento em maquiar, tem gente que tem talento em cozinhar. Fazer a unha. Tem fazer a unha. Tem gente que tem talento no artesanato, gente. Tem várias outras coisas que é um talento, que é um dom de Deus. Então, eu vou aproveitar isso pra falar pra vocês que você que sempre sonhou em trabalhar em casa, pela internet, eu tenho uma novidade pra você. Você que é mãe, assim como eu, e possui um talento que você adquiriu ao longo da sua vida, assim como eu citei pra vocês aqui dessas pessoas que têm esse talento, mas você não sabe ganhar dinheiro com isso. Por quê? Essas pessoas que vão mandar os presentes pra gente, elas já trabalham com isso. É o trabalho delas. Ou seja, elas sabem ganhar dinheiro com o talento delas, mas você que não sabe ganhar dinheiro, você já pensou em transformar esse seu conhecimento em formato de produto digital? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um treinamento que te ensina como ganhar dinheiro criando ativos digitais. Esquisito esse nome, né, meus amores? Eu também não sabia o que era. Mas é simplesmente você construir um produto, vender ele através da internet da sua casa e ganhar dinheiro com isso. Esse curso é bem legal e tem um suporte muito bom, meus amores. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, mas corre, gente, porque o valor dele é somente 12 vezes de R$38,68. Meus amores, são poucas vagas e depois o valor vai subir. Então, se eu fosse você, eu corria lá e garantia logo a sua vaga. E você que tem um talento, não perca essa oportunidade de fazer esse curso e ganhar dinheiro com esse talento que você tem. Vai estar aqui na descrição. Então, meus amores, agora a gente vai mostrar pra vocês a nossa primeira parceria, que é da roupa do parabéns. Meus amores, a gente achou... Ai, meu amor dormindo. A gente achou uma parceria linda, maravilhosa, que é da roupa do parabéns, gente. Certinho, do jeito que eu queria, do jeito que eu esperava que fosse, que é tal mãe, tal filha. Vocês vão ver uma roupa só, só que ela vai fazer a minha e a da Laurinha igualzinha, gente. Vocês vão ver agora que linda que é. A gente vai colocar na tela toda pra vocês verem, porque a gente ia colocar assim na frente, só que vai tampar, gente, né? Eu ia colocar na cara da Anny. É, eu ia colocar naquela do original, mas é melhor deixar o rosto dele, né? Então, olha aí que linda pra vocês verem a roupa do parabéns. Vocês viram, meus amores, que linda. A roupa, quem vai dar pra gente é a Adriana. Eu fiquei muito feliz. Adriana, um super beijo pra você. Muito obrigada, gente. Obrigada. Ela é aqui de palhosa mesmo, né, amor? Ela é aqui de palhosa. A gente ficou muito feliz de achar essa parceria, de fechar essa parceria com você. Deixa eu te falar, viu? Os amores, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vejo a hora da Laurinha estar naquele conjuntinho lá. Nossa, coisa mais linda. Naquele babadinho, assim, de... Nossa, eu imaginei eu ir igual a roupa. Imagina eu não colo com ela, gente, que é aquela roupinha. Não, ela é a principal. Mas eu vou ficar linda também, amor. Não, tudo bem. E eu vou ser vantiquê de terno, né? Ah, terno? Só o Reginaldo que não vai editar um pai e tal filho, né, gente? Eu queria... Ela roubou pra mim, né? Eu queria colocar ele com a blusa de unicórnio, mas ele quer... Só se tiver aquele chifinho, assim, aquele coisa assim, ó. Mas, gente, vocês viram aí que lindo. Eu tô apaixonada por essa roupa. Adriana, super beijo pra você. Muito obrigada mesmo. Obrigadão, tá? Pela parceria. E agora a gente vai mostrar pra vocês os convites personalizados. E também os tubinhos que é pra gente colocar ou jujuba ou M&M's. Que a gente vai ver ainda, né? Qual que a gente vai comprar pra colocar. Que eu vou escolher pra comer. É. E isso daí a gente vai colocar na mesa. Porque os tubinhos, gente, com a balinha, com o docinho, a gente vai colocar na mesa, sabe? Pra decorar, porque fica bem bonito. Porque é muito lindo. Quem vai falar pra gente esses mimos lindos é a Adriele. Minha linda, muito obrigada por você fazer parte da festa da Laurinha. Super beijo pra vocês. Grande beijo pra vocês. E a gente não vê a hora de estar com todos esses presentes aqui em casa. Tô ansioso pra ver. Eu também. Então a gente vai mostrar pra vocês agora. Olha aí. Vocês viram aí, meus amores? Que lindo que é esse convite. Imagina esses convites pessoalmente, meus amores. Que lindo que é. É uma obra de arte isso daí, gente. É um talento maravilhoso que vocês têm. E a gente não imaginava que... Tanta coisa linda que a gente ia... Que a gente ia conseguir, né? Consegui. E o próximo, então, que a gente vai mostrar pra vocês são as caixinhas personalizadas pra levar embora as lembrancinhas. Dá até dó. Dá até dó de deixar a pessoa levar embora. É muito linda, gente. É muito linda, gente. Tudo aí é lindo. Tudo que eles estão patrocinando a gente aqui é lindo. A roupa, todos os mimos. Todos os lembrancinhos. E quem vai dar isso pra gente é o Emerson Lara. Emerson, muito obrigada. Cara, muito obrigada mesmo. Um beijo pra você. Um beijo pra você, tá? Então, gente. Olha aí. Mira, meus amores. Que fofo que é, meus amores. Que nem o Isvaldo falou mesmo. Dá vontade de não deixar a pessoa levar embora. Mas é pra levar embora. Imagina na mesa. Vai ficar bonito, né? Vai ficar lindo. E essas lembrancinhas, meus amores, eu estou pensando em já deixar nas mesas, sabe? Já justamente pra enfeitar as mesas, sabe? Porque fica muito lindo. Vai ficar muito lindo mesmo. E agora é o bolo feito. Nossa. Que é o que vai deixar a mesa com aquela cara linda, maravilhosa, né, gente? Porque o bolo é o que vai ficar no centro da mesa. Então, tem que ser lindo. Tem que chamar a atenção. Tem que chamar a atenção, né? E quem vai dar pra gente é a Tamires. Minha linda, muito obrigada. Tamires, um beijão pra você também, tá? A gente ficou muito feliz mesmo de receber. Ela mandou várias fotos, vários bolos que ela faz, vários bolos fake que ela faz. E aí eu escolhi, claro, eu escolhi um grandão de três andares, né, gente? E ele é lindo pra ela. É muito lindo, é muito lindo, gente. Não tem palavras. Mas eu vou falar, esse tema aí, gente, que vocês escolheram junto com a gente, só temos que agradecer. Pensa num tema bonito. É muito lindo, gente. As cores é bem bonita, assim, é bem... A gente amou, viu? Então, olha aí pra vocês verem o bolos fake que a Tamires vai fazer pra gente. Gente, que linda. E agora, eu não posso deixar de falar pra vocês, gente, que é muito importante, porque a gente comentou no começo do vídeo sobre os MDF. Mas lembrando, gente, que se vocês derem um conselho pra gente, pra gente comprar o acrílico, a única coisa que a gente vai comprar o MDF é o carrossel, né, mano? Lembra aquele carrossel de unicórnio, assim, pra colocar na mesa? Aquele lá a gente vai comprar. Aquele ali vale a pena, porque é bonito aquele ali. É, aquele ali a gente vai comprar. E depois que passar a festa da Laurinha, a gente vai colocar no quarto da Laurinha pra decorar o quarto dela, né, mano? Porque ia ficar muito lindo. E aí você que vai pintar aquele ali, ou não? Você vai mandar pintar. Eu vou mandar pintar. Você vai mandar pintar. É muito detalhe, não tem como. É muito detalhezinho. Então, a gente vai comprar aquele ali, a gente vai mandar pintar. E a gente tava esquecendo também, da Mariteles. A Mariteles. Ela vai dar os docinhos da festa, gente. Nossa, gente. Por quê? Mas vamos explicar pra ti. Tô orgulhoso, viu? Ah, Rita. Gente, como que funciona? Ela disse pra gente que o docinho dela dura bastante. Então, a gente vai sair daqui... Dois dias. Dois dias antes da festa. Então, ela falou pra gente, ela garantiu pra gente que o docinho vai ficar muito bem conservado dois dias. Claro que se fosse uma semana aí, não. Só que a gente vai colocar no... Nas caixas certinho, né? É, vai tá muito bem embalado. Ela sabe muito bem como fazer, né, gente? É profissional, né, gente? Profissional. Que nem todas as pessoas que tá patrocinando a gente aí, é profissional, né? São todos profissionais. E assim, quando chegarem todas as lembrancinhas, tudo que a gente recebe, a gente vai fazer um vídeo mostrando pra vocês tudo certinho, pra vocês verem como que é. Gente, a gente tá muito feliz por compartilhar tudo isso aí com vocês, entendeu? A gente tá muito feliz pelas parcerias que a gente tá, que a gente conseguiu. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todos os parceiros da família Jeitologse, da festa, da Laurinha. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. E, meus amores, vocês que têm um talento, têm um dom, entendeu? Não deixe aí de ver aquele curso, porque vai ajudar muito vocês. Não deixe escapar essa oportunidade. É, que você pode ganhar dinheiro com aquilo que você tem de dom, com o talento que você tem. Entendeu? Então, tá aqui na descrição abaixo. E estamos muito ansiosos. Muito ansiosos, gente. Muito ansiosos. Gente, todo lugar que eu vou que tem uma casa de festa, eu entro só pra ficar olhando. Aí eu falo assim, moço, não vai comprar nada. Mas eu quero dar uma olhada. Eu fico olhando. Gente, é muito fofo. É cada coisa linda ou mais legal que a gente fica encantado. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Gostado das parcerias. de tudo que a gente já ganhou, né? Só tá vindo, gente. Tá vindo. Quando chegar, a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Ó, um grande beijo. Fique com Deus. E até amanhã, tá bom? Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Deixa o seu joinha. Siga a gente no Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de ir lá no nosso Instagram, tá bom? Então, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.